Bora moçada, vamos para os confrontos e as disputas do Open Sul-Americano de Judô Funcional, Veterano 2020, realização Comissão de Veteranos da Confederação Sul-Americana de Judô. Mas antes, vocês aí do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e lance a hashtag junto por toda a vida. É isso aí, primeiro confronto do dia, primeira rodada, primeira fase, Veteranos 3, Argentina vs. Colômbia. Vamos agora, Sandra Pedraza. Sandra, vai fazer um fuzengate, só uma explicação para quem está assistindo a gente no YouTube. Moçada, fuzengate, o atleta, a atleta da Colômbia, não teve adversário, no caso, a Argentina não compareceu com peso menos 63. Então, a Sandra, é necessário que ela faça a execução completa para computar para sua equipe o resultado das repetições válidas, e assim pontuando para a Colômbia, nesse caso. Ok? Então, é muito importante que a Sandra dê o seu melhor, porque num critério de desempate pode fazer toda a diferença. Vigilato! Exatamente isso, Fossati. Então, quando não se apresenta o outro atleta da mesma categoria, que é o caso agora, não apareceu de Argentina porque não conseguiu completar o equipe, temos o fuzengate, não? Então, a Sandra Rueda, que é de Colômbia, vai fazer suas repetições, sua apresentação, para que possa, esses pontos, sumar ao final para sua equipe Colômbia. Então, neste momento, é um fuzengate, mas, assim mesmo, o atleta da Colômbia vai fazer a apresentação. Fossati, é com você. Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sandra! Está preparada, Sandra? Atenção para o rei inicial! Cece Peleteiro! Cece Peleteiro! Cece Peleteiro! Cece Peleteiro! Vai de ver! Começa a disputa, a apresentação de Sandra Pedraza, representando o país, Colômbia! Executando suas execuções válidas, lembrando que os árbitros vão estar participando e contando, sim, aquelas que valerem. Vamos lá, vamos lá, Sandra! Acelera, acelera, Sandra! Acelera! Faltando um minuto e cinco segundos. Vigilato! Sim, é muito importante que vocês estão vendo aí a execução de Sandra, que está fazendo o Iphone Serenaghi, e depois fazendo o abdominal stand-up. Muito rapidamente, os árbitros estão observando a execução, se a técnica é bem feita, assim como o abdominal stand-up. Ou seja, não é fácil, mirem vocês, que o atleta está fazendo bem rápido e bem intenso, e isso é muito importante, não é? E faltam aí 35 segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acelera, Sandra! Está acabando, está acabando! Vamos agora ouvir o técnico da Sandra! Solta o som! Ok! O técnico não entrou na sala, mas a Sandra está ali, e o Fossati está aqui torcendo por você, Sandra! Vamos lá, acelera, garota! Acelera, está faltando 10 segundos! Vamos lá, Sandra! Está acabando, está acabando! Vai! 5, 4, 3, 2... Para mais é! Beleza, Sandra! Respira fundo! Muito bom, garota! Parabéns pelo fôlego e pelas execuções! Vamos agora para o rei final, Sandra! Cecei peleteiro! Esquei! Agora é só aguardar o resultado na tela das repetições válidas! Atenção! Em sequência! Ok! Sandra Pedraza! 63 repetições válidas para a Colômbia! Parabéns, Sandra! Parabéns! 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 Parabéns!